É, família é complicado, né, causos de família, né? Que nem uma vez que o rapaz foi pedir a mão da moça em casamento, né? Ele lá tudo tímido, acanhado, ele chega pro véio e fala Olha, eu queria pedir a mão da sua filha em casamento O véio fala, qual das duas? A maior ou a menor? Nossa, eu não sabia que sua filha tinha uma mão maior que a outra Aí o véio fala pra ele Escuta, rapaz, você tem condição de sustentar uma família? Tem, eu trabalho, eu sou honesto, trabalhador, eu tenho condição de sustentar uma família Que bom, porque aqui nós somos em nove Aí o véio pergunta pro rapaz quanto é que ele ganha Ah, eu faço uns roçada aqui, uns bicos ali, uns negócios ali, sabe? Dá pra tirar uns 500 reais pro mês 500 reais não dá nem pra pagar o papel higiênico da minha filha, rapaz Vai-te embora daqui Aí ele vai embora, cabisbaixa, ele encontra a moça, né? Lá eu falei, o que houve? Você vai casar comigo? Não, eu não posso Por quê? Porque você é muito cagona, viu? E família tem os seus problemas, né? Também, né? Que nem uma vez o caboclo foi no médico Porque ele era moreninha, assim, né? Que nem eu, a esposa dele também E ele teve um filho ruivo, né? Aí ele chega pro médico e ele fala Olha, doutor, eu tenho cabelo preto, como o senhor vê, os olhos pretos A pele até é um pouco morena, minha esposa também Mas nós tivemos um filho ruivo O médico fala Não, amigo, isso é impossível Não tem como o senhor, não sendo ruivo, nem sua esposa O seu filho nascer ruivo, entendeu? Ele fala Ah, doutor, é bom ter porque eu tô irado hoje Eu vou matar todo mundo Eu vou matar até o senhor, se for preciso Porque eu não aceito o chifre Eu quero saber o que tá acontecendo Aí o doutor ficou um pouco intimidado, né? Ficou com medo e falou O doutor, escuta Quanto tempo faz que o senhor não faz relações sexuais com a sua esposa? Ele fala Ah, doutor, já faz mais de ano Então é isso, é ferrugem E teve uma vez que a molecada aprontou com o vovô também, né? Na família, né? O vovô tava tomando um suco, né? No café da manhã Aí a molecada pegou um Viagra, né? Desmanchou no copo de suco do vovô Aí o vovô sentiu um negócio estranho Ele falou Olha, com licença Eu preciso de fazer xixi Eu vou no banheiro fazer xixi Aí o velho vai Daqui a pouco ele volta todo mijado A calça toda mijada Aí a filha dele falou Vovô, o que aconteceu, papai? Eu não sei Me deu uma vontade de fazer xixi E eu fui no banheiro fazer xixi Aí eu tirei minha besteirinha pra fora Aí eu vi que não era o meu E eu coloquei de volta pra dentro E tem a moça, né? Que casou com um rapaz Que era um brucutu, né? Era um cara da roça Um cara ignorante Um cara que não tinha educação Não tinha nada, né? Ela não queria casar com ele Mas acabaram insistindo Que ela já estava solteirona Fala, não tem tu Vai tu mesmo, né? Aí no dia do casamento Depois do primeiro dia Morando junto Ele levanta de manhã E fala Olha, na minha família A gente costuma fazer sexo Antes de tomar um café da manhã Tudo bem Ela faz sexo com ele Eles tomam um café Depois antes de sair pra trabalhar Ele fala Olha, na minha família A gente costuma fazer sexo Antes de sair pra trabalhar Ela falou Tudo bem Depois quando ele volta do trabalho Ele fala Na minha família A gente costuma fazer uma pausa Do almoço Do trabalho Pra poder fazer sexo Ela fala Tudo bem Chega de noite Antes de dormir Ele fala Na minha família Antes de dormir A gente faz sexo Antes de dormir Ela fala Tudo bem No dia seguinte A amiga dela perguntou E aí, querida Como é que foi o casamento? Gostou do noivo? Ela falou Olha, ele é um cara bronca Ignorante Um cara sem estudo Mas vem de uma família Maravilhosa Que nem uma moça Uma vez estava num bar Tomando uma bebida O rapaz se aproxima dela Eles começam a conversar, né? Aí ela fala O que você está fazendo aqui? Ele fala Eu estou comemorando Ela fala Eu também Ele fala Eu estou comemorando Porque eu tinha uma roça lá Porque eu tinha umas galinhas Aquelas não estavam mais botando ovo Aí isso me deixou Pé da vida E eu consegui resolver o problema Ela fala Nossa, coincidência Eu também Eu estou comemorando Porque eu não conseguia ter filho Sabe? Com meu marido E finalmente eu consegui resolver o problema Ele fala Poxa, que legal Vamos tomar mais uma Para comemorar Aí ela fala O que você fez Para resolver o problema? Troquei de galo reprodutor E você? Ela Eu também E tinha o velho também, né? Coitado Que já estava perdendo a memória Ele começou a tomar um remédio Muito bom para a memória, né? Aí ele conta para o amigo dele Estou tomando um remédio Que está fazendo a minha memória Voltar a ser memória De um adolescente Aí ele pergunta É que remédio que é esse? É, peraí Ô mulher Qual é o nome daquela flor Que nasce no jardim Que é vermelha Que se dá para os casais apaixonados? Ela gritou É rosa Isso Rosa Qual é o nome do remédio Que eu estou tomando? Diz que uma vez Ele ligou para o hospital E falou assim Oi Eu queria saber informação Sobre um paciente A moça fala Qual o paciente? Ele está no quarto 302 Eu falo Só um minutinho Que eu vou verificar aqui Ah, o paciente se encontra estável A operação foi um sucesso Apesar de muito risco Mas o médico já vai Estabilizar o paciente O senhor é parente dele? Papai? Irmão? Alguma coisa? Ele falou Não, eu sou o paciente É que aqui no quarto Tem um montão de gente de branco Andando E ninguém fala nada comigo E tem o paizão Que foi levar a família No zoológico Uma vez Ele foi lá com o garotinho Foi visitar os animais Aí ele passa em frente A jaula do gorila Ele calor danado Ele passa a mão na testa Aí o gorila pega Cocô lá do chão Que alguns primatas fazem Isso e começam a jogar nele Pá Ele vai lá reclamar Para o gerente do zoológico O administrador Ele fala Seu gorila me porcalhou todo Ficou jogando bosta em mim O cara fala Não, amigo Os gorilas são animais pacíficos São primatas Que nem a gente Só deve ter feito alguma coisa Que provocou ele Eu só passei a mão na testa Ah, então foi isso Na linguagem dos gorilas Passar a mão na testa É um gesto Que significa Que você está ofendendo ele Mesmo que você mandar Alguém tomar no pi Aqui no Brasil Você praticamente Você falou Perdão Vai tomar no pi Foi por isso O cara falou Ah, tá Mas eu vou me vingar Desse gorila No outro dia O rapaz que passa na farmácia Compra um bisturi Passa no açougue Compra umas linguiças Uns gominhos Aí ele vai lá no zoológico Ele chega lá nas aulas do gorila Ele joga o bisturila pro gorila E fica com outro bisturi na mão Falou pro gorila Pega, gorila Pega O gorila foi lá e pegou Aí ele tira um gominho De linguiça da calça Pra fingir que era o pênis dele Aí ele fala pro gorila Pega, gorila Pega O gorila pega Sua besteirinha E faz o mesmo Aí ele pega o bisturi E corta O gominho de linguiça Corta, gorila Corta Aí o gorila Olha aqui E faz Pior é o português Que tava dirigindo o caminhão Ele encontra na estrada O amigo dele Com o caminhão quebrado O caminhoneiro Aí o cara falou Manoel Que bom que eu te encontrei Eu tinha que levar Esses animais pro zoológico Esses pinguim E meu caminhão Quebrou bem aqui Chegando perto da cidade Você pode levar os pinguins No zoológico pra mim O português falou Posso, opa Não me custa nada Eu tô com a carga vazia mesmo Não me custa nada Depois o cara consegue Arrumar lá o caminhão Ele chega na cidade E ele vê o português Na praça da cidade Com os pinguins Ele falou Manoel O que você tá fazendo aqui na praça? Eu não pedi pra você levar Os pinguins pro zoológico Eu já levei, opa Levei no zoológico Levei no cinema Agora estou a levar ele no parque Aliás, esse mesmo português Diz que uma vez Tinha um caboclo Que precisava fazer Um transplante de cérebro Colocaram vários cérebros à disposição Tinha o cérebro de Albert Einstein 20 mil dólares Tinha o cérebro daquele Que faleceu recentemente O Stephen Hawking Da cadeira de rodas 30 mil dólares E o cérebro do português 100 mil dólares Aí ele achou estranho Nossa Por que o cérebro do Manuel Vale mais do que o do Stephen Hawking E do Albert Einstein Ah, senhor É porque é semi-novo Nunca foi usado E tem a família rica também Uma vez lá em Dubai Um daqueles shakes bilionários Lá de Dubai Ele manda o filho dele Estudar na América Em Nova York Porque o filho dele Queria conhecer o Ocidente Ele fala Não, não tem problema Lá, lá Papai freta avião particular Você vai estudar em Nova York Junto com o americano O rapaz vai lá Depois o rapaz Manda uma carta Para o pai dele Papai, querida papai Filhinha gostando tudo Americano muito bom Cultura diferente Mas muito bom Nova York Cidade bonita Mas papai Eu estou constrangido Papai Filhinha está com vergonha Porque Todo dia eu venho para a escola Com o meu Ferrari De ouro E meus amiguinhos Vão de ônibus Isso me deixa constrangido O papai Aí o pai escreve de novo Para ele Filhinho Que bom que você está gostando Não se preocupa Papai acaba de transferir Um bilhão de dólares Para você Vê se compro um ônibus Para você E para de passar vergonha E por fim Tem o caboclo Que estava a idade militar Ele tinha que prestar O serviço militar Mas ele quer ser dispensado Aí o general fala para ele Que ele não pode ser dispensado Porque a família dele é pequena Era só ele e o pai dele Ele fala Não, a minha família é gigante Eu não posso ser dispensado Aí o general fala Ah, eu soube O seu pai e você Andaram se casando recentemente Mesmo assim São só quatro pessoas Você não pode ser dispensado Aí ele fala Olha, eu vou escrever uma carta Que vai ser mais fácil Para o senhor entender Porque a minha família é gigante Eu acho que o senhor pode me dispensar Tá bom? Aí a carta dele Era mais ou menos assim Querido general Eu morava sozinho com meu pai Num apartamento Nós só tínhamos um radinho Veio lá para ouvir Uma televisãozinha E meu pai era viúva Só que num apartamento ao lado Morava uma senhora Que também era viúva Com a sua filha O rádio, né Aproximou as famílias Elas ficavam ouvindo rádio Por trás da parede Acabou aproximando Nossas famílias ficaram próximas E aí aconteceu, doutor Meu pai se apaixonou Pela filha dessa viúva E eu me apaixonei pela viúva Eu acabei me casando com ela E meu pai se casou Com a filha dela Então, doutor Acontece o seguinte A minha madrasta Que é a mulher do meu pai Ela também é minha enteada Ela é minha filha Porque eu sou casado Com a mãe dela E elas tiveram um filho Só que o filho dela Também é meu neto Porque é neto do meu pai Então é meu neto Ou seja Eu sou avô do meu irmão Só que o avô do meu neto Também é o meu avô Ou seja Eu sou avô de mim mesmo E eu também tive um filho E eu também tive um filho E o meu filho É tio do meu neto E irmão Da minha filha Então, doutor Se a gente for somar todo A minha família É gigante Tá pior que a família Da Fordelis, né pessoal Tá aí Gostaram do vídeo? Só pra descontrair um pouquinho Eu tô aguardando a novidade Aqui tem um caboclo Que tá um pouco enrolado comigo Em breve eu posto Novidades no canal, ok? Se gostou do vídeo Dá um like aí Comenta se quiser Isso ajuda o canal E até a próxima E até a próxima